Vamos passar 24 horas em uma ilha privada. É isso aí, galera. Nós estamos aqui numa ilha privada de uma empresa de cruzeiros que se chama Royal Caribbean, né, Rafa? Isso, a empresa se chama Royal Caribbean e a ilha se chama Coco Cay. E toda hora eles falam Perfect Day na Coco Cay. Exatamente. Só pode estar nessa ilha aqui quem está em um cruzeiro desta empresa. Então todo mundo que está aqui estava nesse cruzeiro porque é uma ilha privada em Bahamas. Muito incrível. Bahamas. Olha só, e tem muitos brinquedos de estar dentro de uma parte. E, gente, esse parque aqui é dentro da ilha. Só que ele tem um ingresso à parte. Nós pegamos esse ingresso e vamos aproveitar bastante. É isso, galera. A ilha é muito grande, tem várias coisas. Vocês estão vendo aí imagens de drone, de como é a ilha. É realmente perfeita, é muito bonita. Mas agora a gente quer curtir o parque aquático, né, Rafa? É, queremos curtir o parque aquático. Você está olhando? Estou com um pouco de medo. Fica não, Rafa. Vai ser legal. Porque é muito alto. É alto. É um dos maiores tobogães da... É, né? Estados Unidos. É, então... Então já vai deixando muito like nesse vídeo. Capricha no like para a gente fazer mais vídeos assim. Saber que vocês estão gostando, né, galera? Deixa muito like. Se inscreve também. Estamos rumo a 17 milhões. Espera aí, gente. Quando gravamos esse vídeo, ainda não tínhamos batido a meta. Já somos 17 milhões. E agora rumo a 18 milhões. Eu estou olhando ali, gente. Estou com um pouco de medo. Caramba, aquele ali tem uma bola no meio, está vendo? Olha, gente. Olha ali. Eu quero ir naquele, Rafa. Vamos naquele. Tem uma bola. Tem uma decidão, tá vendo? Cadê? Ah, é? Mas aquele ali deve ser de boia. Deve ser mais tranquilo. Mas antes eu quero tirar fotos, gente. Eu vou pedir para o Luiz tirar várias fotos de mim. Tá, vamos lá que eu quero me divertir. A Rafa quer tirar fotos. Então vamos. Estamos explorando a ilha, gente. Chegamos nessa outra parte. Parece que tem um mar muito claro. Muito clarinho. A gente vai ali ver. Vamos lá. Vamos lá. A areia, ela é bem bonita. Bem clarinha, né? Então você pode alugar ali, ó. Um negócio de mergulho para você ver o fundo do mar. Olha só, gente. A água, ela é bem clarinha, ó. Dá para ver o pé. Dá para ver tudo bem escritinho. Tem bastante gente aqui, Fio. Bastante gente mesmo. Bem grande. Bem legal, Rafa. É, e a gente guardou algumas coisas nossas no locker que tem aqui também. Aí a gente pode escolher onde a gente quer sentar, sentar, ficar de boa. Só que qualquer coisa, assim, para alugar máscara é pago, né? O Luiz queria ver. Ele até falou com vocês que é 21 dólares. Então eu não sei se ele vai alugar. É, eu vou ver quanto é para comprar máscara, para ver se é melhor comprar do que alugar. Então vamos dar uma olhada lá, Rafa? Bom, mas se você comprar, você vai ficar com ela direto. Você vai usar outras vezes? Acho que sim. Vamos ver. Ó, o Luiz já está se equipando. Olha ele, gente. Olha, tá bom, Filipe? Está parecendo apertado. Fala com a gente. Tira da boca. Fala. Eu estou vendo como ajusta isso daqui, que é meio complicado. Ele comprou um, mas a moto foi mostrar para ele. O que aconteceu, Filipe? Ela quebrou, ela foi mostrar, aí quebrou o negócio, ela ficou boladona. Aí pegou o outro. E ela foi mostrar o outro também? Aí foi mostrar o outro. Eu falei, ô meu Deus, só me dá. Só me dá que eu sei usar. Vou mergulhar? Eu não, vou ficar aqui de boa. Ah, vou dar um mergulho, amor. Não quero agora não, amor. Pode ser daqui a pouco? Pode. Então você vai mergulhar e o Luiz vai levar a GoPro, para ver se ele tiver, se ele baixar. Ah, eu vou quando você for, só. Ah, não acredito, Filipe. Aham. Eu não vou ficar com você mergulhando, você vai ficar mergulhando. Ah, mas é rápido, eu não vou ficar muito tempo, não. Você parece um peixe. É rápido. Gente, nós arrumamos aqui essa cadeirinha aqui para sentar. E eu estou descansando um pouco, porque são muitas aventuras. E eu estou aqui relaxando. Depois a gente vai comer, né? Vamos comer, porque a gente está com fome. Já está na hora. Daqui a pouco a gente tem um passeio de jet ski também. É que horas? É duas horas, duas e meia. Ai, meu Deus, eu esqueci. Gente, o Pombo acabou de fazer cocô em mim, olha só. Que nojo, Rafa. Ai, eu estou com muito nojo, eu vou passar no Felipe. Não, não, caraca, meu amor. Passou em mim, que nojo. Agora vamos ter que ir lá na água lavar. Vamos lá lavar, que droga. Será que é nócumos, não, né? Ainda bem que não pera a sua cabeça. Imagina que era a minha cabeça, gente. É que tem muito pássaro, muito mesmo. E acabei de ser presenteada. Vamos ver se até o final da série decidiu o Luiz ser presenteado também. Olha a hora da comida. E o Luiz vai começar a pegar, né? Vai para os trabalhos, vamos ver o que ele vai pegar. Batata prita. Olha só, batatinha. O que é isso? Frango com pork? Que bom. Oh, nice. Nice, ma'am. Oh, good, ma'am. Muito bom. Vamos ver. Olha tudo que o Luiz sempre quis. Hamburger. Olha só que delícia o pratinho dele. Olha só. Olha só. Eita, hot dog. E ele não tá pra brincadeira, não. É Laput, é terra de Laput. Maneiro. Mas o que? Tem mais coisas. Tem mais coisas aqui. Tem mais coisas. Vamos ver. Vamos ver se o Luiz acha outra coisa. Ele tá procurando. Ele tá procurando. Olha o cubançado esse. Chefe de ribeye. Ribeye. Olha o Luiz. Tá procurando, mas aqui é igual. 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 Vai ele. Tem feijão, ó. Tem pino. Tem feijão, tem arroz. Tem rice. Tem mexe com rice. Quando é mexe, eu acho que é picante. Deve ser picante, gente. Porque é feijão mexicano. Tem franguinho. Tem várias coisas. Depois eu vou pegar um prato. Vou comer primeiro esse. Aí depois eu vou pegar um prato. Vou repetir, Felipe. Vou repetir. Vou pegar um prato de feijão, arroz e frango. Aí eu vou ver como é que é essa comida mexicana aqui. Mas primeiro eu vou comer essa americana bem clássica. Então... Eu também vou comer, Felipe. Agora quem já viu tudo, a Rafa vai pegar a parte dela. E depois eu mostro o que ela pegou. E essa foi a comida da Rafa. Olha só. É parecida com a do Luiz, só que eu não peguei hambúrguer, né? Peguei um cachorro-quente e eu fiz tipo um mega cachorro-quente. Assim, ele tá mega recheado. Vamos ver se tá bom. Ela botou muito queijo. Tacou queijo. Hum. Hum. Muito bom. Gente, a gente tava aqui, ó, esperando pra fazer o passeio de jet ski. E olha só o que tem aqui. Uma raia enorme. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dessa raia, galera. E ela tendo pra perto das pessoas. E ela tá indo aqui, ó. E ela tá clarinha. Olha ali. É, aqui agora dá pra ver muito bem. Olha só isso, gente. Gente, que legal. Meu Deus. Ela tá aqui. É que as pessoas estão vendo? As pessoas estão bem tranquilas. Mas eu acho que ela não vai pra lá, não, sabia? Eu não sei se tem alguma cerca ali, ó. Que não deixa ela passar. E olha como é que é bonitão aqui, galera. Sério, muito lindo, né, Rafa? Olha, olha, amor, olha. Caramba, ela se camuflou. Ela se camuflou lá, dentro, embaixo da areia. Olha, ela que tinha visto isso. Ela tá se camuflando. Se camuflou, que incrível, né? Que incrível. Eu ainda vi que eu vim, tá? Eu estava conversando assim e eu pensei, nossa, tem uma pedra se mexendo. Tem uma pedra. Eu falei, Luiz, Luiz, é uma raia. E é uma raia de um tamanho bem considerável, tá? Eu nunca vi que eu vim, né? Eu também não. Não, já vi, já vi. Não, assim, perto desse jeito. Já vi lá em Angra, mergulhando. Sério? Sério? Você tava dentro da água? Tava dentro da água. Nossa. Só que não era preto assim, não. Era aquela meio beija com umas pintas. Bom, gente, vocês viram aquela raia lá, né? A gente mostrou pra vocês aquela raia. E depois a gente fazia um passeio de jet ski, né, Rafa? Isso. Só que a gente não conseguiu fazer. Porque... Ele perguntou assim, ah, vocês são fluentes em inglês? E a gente falou assim, ah, mais ou menos, né? A gente entende, a gente tá entendendo o que você tá falando. Aí ele falou assim, ah, fluente? Tipo assim, fluente a gente é em português, né? Que isso é honesto. Aí ele falou assim... Aí a gente ficou assim... Ele falou que ia fazer um teste com a gente pra ver se a gente era fluente. Falou uma frase super rápida. Sério? Vem assim, ó. Tipo, só isso. Colando pra nossa cara. Só que aí, realmente, não tinha como entender nada. Eu não entendi nem a Rafa, né? É, aí tipo assim... Antes ele tinha falado assim, quem vai dirigir? Isso em inglês. Aí eu falei, ele, Luiz? Aí ele falou assim, não. Não é pra você responder. Não traduz. Aí eu falei, tá bom, não tinha traduzido. Eu só tinha respondido. É. Aí depois ele falou assim, vou fazer agora. Ah, blum, blum. Ah, blum, blum. Aí a gente, o quê? Aí ele falou assim, não é fluente em inglês. É, e ele era de Moçambique. Então ele também falava português. É, ele também falava português. Ele começou a explicar pra gente em português que a gente não era fluente. É. Aí, mas tipo, eles não sabem que lá no Brasil eu tenho até um habilitação, né? Eu sou a Raiz Amador no Brasil, eu posso pilotar jet ski. E também posso pilotar lanchas e barcos. Agora se... E aqui eles não tem isso. Tipo, qualquer um pode pegar um jet ski, comprar e pilotar. Agora se eles forem pro Brasil, pra eles pilotarem lá, eles não conseguem. Se eles estiverem pilotando, eles são contra a lei, né? É. Mas aqui qualquer um pilota, né, Rafa? É, qualquer pessoa. Só basta falar inglês. É. Como a gente não tá falando... Fluente. Tem que falar inglês fluente. Fluente, tem que ser fluente. Tem que falar inglês fluente. A gente não é fluente, galera. Não precisa ter carteira, mas falando inglês fluente... É. Tipo assim, você não precisa fazer curso nenhum, aprender nada. Mas se não... Se não precisa falar inglês fluente, você vai. Aham. Então a gente ficou meio chateado, eu fiquei meio bolado. Agora a gente vai voltar pro parque aquático aqui, né? Fiquei meio chateado, porque não precisa... É, eu gosto. Não precisa nem... É verdade, é. Não precisa nem saber fazer curso, mas falar precisa. E eles podem fazer qualquer besteira, né? Então foi isso, galera. Eu fiquei chateado mesmo, porque... Achei nada a ver. O cara ainda foi meio grosso, o cara que tava atrás, né? E meio burro também, né, Rafa? Meio burro. Cara, Felipe, não fala assim. Ele foi... Porque ele falou assim em inglês. O rapaz foi explicar pra ele em inglês. Falou assim... Ah, ó, eles entendem, mas eles não são fluentes, tá? As coisas assim. Aí o rapaz falou assim... O outro que tava atrás. Não, não tem que saber falar espanhol. Não é espanhol. É inglês, tem que saber. Como se no Brasil a gente falasse espanhol, gente. Aí eu fiquei assim... Tá, né? Eu não vou falar nada, deixa. Ou seja, ele é ruim em geografia. E também não estudou muito bem. Mas, ok, galera. Vamos continuar aproveitando a nossa ilha privada. A gente ficou meio revoltado. Eu não, o Luiz tá revoltado. A Rafa também foi chateada. Porque ele queria. Não, eu fiquei chateada por você, né? Porque eu, na verdade, no fundo, eu não queria. Porque eu tenho medo de andar de atiquir. O Luiz sempre pede. Eu falo, ah, amorzinho, eu vou com você. Mas eu não gosto. Mas aí ele falou que não podia. A gente viu uma raia enorme. E ele falou que tinha tubarão. Então, às vezes foi até um sinal de Deus pra gente não ir. Depois tem uma notícia que alguém foi... Não, não. Não, claro. A gente vai falar, viu? Por isso que a gente não foi. Mas agora vamos aproveitar o parque aquático. Tá sendo bem legal o nosso dia aqui na ilha, né, Rafa? Na ilha privada. Só que, tipo assim, eu acho que as atrações são bem legais. A praia é bem legal. Só que eu acho que podia ter mais atrações, assim, divertidas. O que você acha? Tipo, o quê? Ah, como aqui é uma ilha, eles podiam colocar um passeio de quadriciclo. Uma exploração, assim. Mas é tudo pago. É pago. Isso não é bom, né? Qualquer coisa que você faça, pisou, tá pagando. Tem 150 dólares. Isso. Pra andar de atiquir, era pago. A gente vai ver se consegue reembolso. O parque é pago. A cabana, pra você não ficar no sol, é pago. É 10 mil reais, gente, a cabana, pra você ter noção. Andar nesse negócio. É, uma tirolesa aqui. Então, tudo é pago. Tipo assim, você tem que vir com muito dinheiro pra você se divertir muito. O balão é pago, a gente pagou, só que eles cancelaram. Então, tudo que você quiser fazer extra é pago. A única coisa que é de graça é você sentar na cadeira, na areia e comer. Aí isso já tá incluso no valor, né? É. Mas, então, como a gente pagou, vamos aproveitar, porque pagamos por esse parque. É, o parque nós pagamos. Vamos aproveitar o parque. Vamos guardar essas coisas e a gente vai nos sobrogans também e vai tentar mostrar pra vocês com a GoPro. Bora! Vamos lá. 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 Vamos lá.